Casamento de herói do tetra chega ao fim e eis é vista em nova companhia. O ex-jogador branco e Cléo Porcebon ficaram juntos por mais de uma década. Após mais de uma década casado, branco, o herói do tetra, se separou da mulher, Cléo Porcebon. O ex-lateral, de 60 anos, e a dermatologista, de 49 anos, tem um filho que joga na categoria de base do Fluminense. Discretos. Os dois não anunciaram publicamente que o casamento chegou ao fim. Mas Cléo tem sido vista em nova companhia. Ela foi fotografada enquanto jantava com um moreno, numa churrascaria da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Os dois demonstraram bastante intimidade e, ao saírem do restaurante, ficaram bem juntos. Um dos funcionários do local conta que os dois têm frequentado o estabelecimento e formam um casal. Com direita, beijos no estacionamento. Enquanto estiveram casados, Branco e Cléo tiveram algumas idas e vindas, com separações breves. Segundo uma fonte, os dois brigavam. Mas sempre voltavam quando a saudade apertava. Quando o ex-jogador teve Covid-19, em 2021, e ficou em estado grave, sendo inclusive entubado. Foi Cléo quem comunicava seu estado de saúde para a imprensa e fãs. Quando finalmente recebeu alta. Branco disse que devia a vida à mulher. O termo inventário se refere a um processo legal e administrativo que visa levantar, avaliar e distribuir os bens, direitos e dívidas de uma pessoa que morreu.